Boa noite, enquanto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Eu vou falar um pouquinho da Tatá, que foi ontem brincar um pouquinho com o Vanilha Com o gatinho do Biel, gatinho não, gatão do Biel Brincou, mostrou ele um pouquinho nos stories dela Hoje amanheceu já brincando com a Alfredo e a Macaulay Arrumada para fazer suas gravações, suas publicidades para as animotos Ela que é embaixadora da agência de carro, lá em Lorena Foi para lá, gravou, ainda encontrou com seu sogro, seu Serginho, capacete E de volta para sua casa, pegando o trânsito Últimos stories dela, foi ela mostrando o trânsito engarrafado Que eu nem gravei, nem postei, vou postar aqui porque o negócio é tenso E ela também está fazendo uma campanha de doação de agasalho Porque ela ontem voltando para casa, viu pessoas moradoras de rua E sabemos que lá em São Paulo está um frio tremendo E ela estava fazendo essa campanha E tem o link, tudo direitinho, endereço para quem mora em São Paulo Fica mais fácil aí de quem poder fazer a doação Que não tiver pecinhas a mais aí E poder doar para as pessoas que estão precisando Fica aí no coração de cada um Tá bom? Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Vem, neném, vem Olha como ele está, gente Vem, neném, vem Vai para o Lau Vai para onde? Você vai para onde? Bom dia, bom dia Bom dia, meus filhos Bom dia, meus amores Minhas vidas todinhas Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, meus amores Ai, gente, um bom dia desses Como que eu rejeito Ai, meu Deus Como que mãe briga Como que mãe briga Não dá para brigar É, mãe Bom dia Bom dia Galera Estou indo trabalhar Mas eu quero falar para você Diretamente para você que é fã Que acompanha o meu trabalho Dia 9 tem lançamento Mas também tem uma coisa muito especial Que eu estou preparando para vocês E foi com muito carinho Foi bem pensado E eu tenho certeza que vocês vão amar, gente É sério Aguenta o coração Eu me estava pensando aqui Irei te convidar para sair Irei te convidar para zoar Um filme Irei te convidar para... Tudo que eu queria era 10 reais de calor da Bahia Nesse exato momento Porque está muito frio em São Paulo E ontem eu fui para o escritório E voltando do escritório eu vi esta cena Vocês viram aí, né? Tem famílias Crianças Tem muita gente passando frio Gente Frio de verdade De verdade A gente reclama muito do frio Mas imagine quem não tem casa Quem não tem teto Quem não tem abrigo Já se colocou no lugar dessas pessoas E a gente sabe que as crianças São dependentes totalmente dos adultos Então Em pró disso Eu estou com uma campanha Que é a campanha do agasalho Para você doar Um agasalho infantil Para a gente estar distribuindo Para essas crianças de rua Então se você Se sensibiliza com isso E Quer ajudar realmente o próximo Eu vou deixar aqui no próximo post O endereço Que você vai poder estar doando Os seus casacos, tá? Agasalho Calça, meia Tudo que for de frio E eu tenho certeza Que você vai fazer uma criança Gente, tudo lindo Tudo pronto Olha isso Aniversário das Animotos Aniversário das Animotos E me disseram que tem uma presença ilustre aqui, cara Deixa eu ver se eu acho Ah, não Ah, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Olha, menino Quem está aqui Prestigindo esse evento Gente, estou aqui diretamente da Zani Porque essa semana a Zani está fazendo aniversário E, claro, a Zani está aniversariando Mas vocês vão ganhar presente Aguardem Que tem novidades, hein Vem comprar carro, hein Estamos juntos Eu ia fazer um serginho aqui, ó Dono e proprietário das estruturas Fala tu Jogador caríssimo Sempre é presente